Loja Nova Era Games, o lugar certo pra você que tá pensando em garantir o seu console ou jogo em mídia digital pelo menor preço. Acesse já, primeiro link na descrição. Yeah, falem molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel Bivão comigo pra mais um vídeo, galera. E no vídeo de hoje falaremos um pouquinho sobre FIFA 19, porque sim, galera, tivemos a liberação de uma nova atualização exatamente no dia de ontem. E hoje estou trazendo esse vídeo pra vocês pra trazer um resumão de tudo que foi alterado com ela. É claro que eu não vou falar ponto a ponto, então caso você queira ver a lista completa de todas as alterações que foram executadas, mano, eu vou testar aqui no primeiro link aqui na descrição. Nesse vídeo eu vou falar basicamente como é que funcionou na prática. Após eu coletar a opinião de alguns jogadores de PC que já testaram essa atualização, eu vou trazer sim a opinião deles e as primeiras impressões que eles tiveram quanto essa nova atualização. É claro que se você quiser ver ponto a ponto que foi alterado, eu não vou explicar coisa por coisa, porque senão vai ficar um vídeo gigantesco e vocês vão acabar por não entender nada por muitas vezes. Então, dá uma olhada aqui no primeiro link na descrição. Bom, galera, então lembrando, já deixa o seu like aqui abaixo. Eu sei que o canal é mais voltado pra PES, vocês sempre estão deixando mais like nos vídeos de PES, curtem mais os vídeos de PES, mas sim, eu vou tentar trazer sim vídeos informando a comunidade de FIFA que não é pequena no canal. Então, sim, galera, tivemos essa nova atualização e eu vou deixar vocês por dentro de tudo que teve de novo com essa atualização. Por isso que é importante também você se inscrever no canal, porque sempre que eles estão liberando novas atualizações, eu estou sim tentando trazer novos vídeos pra eu informar vocês sobre o assunto. Inclusive, eles estão soltando muitas atualizações. Eu acho que eu soltei um vídeo semana passada ou retrasada sobre uma nova atualização, que no caso seria a terceira e sim, já tivemos a quarta liberada no dia de ontem. Então, quer ficar por dentro de tudo que teve de novo? Fica ligado aí no vídeo e bora lá começar. Bom, galera, vamos trazer um resumo sobre essa atualização. Essa atualização mexeu em diversos pontos, principalmente na defesa. Trouxe melhorias para a estamina dos jogadores. Trouxe um total de 18 novas faces, que já já eu vou revelar pra vocês quais são essas faces. E também, galera, já está disponível para quem joga no PC. Vocês sabem que normalmente essas atualizações que a EA Sports costuma soltar, saem primeiramente para a galera do PC. Então, quanto, mano, é que teremos essa atualização liberada pra todos nós que jogamos nos consoles? Há exatamente daqui a seis dias, galera, ou seja, na próxima terça-feira que essa atualização estará chegando para todos nós. Eles sempre costumam liberar essas atualizações terça-feira, sim, uma semana após do que o PC estará chegando, sim, para nós nos consoles. Bom, primeiramente eu vou falar aqui as faces pra vocês, que eu acho que isso é um ponto mais simples, que vai ser mais fácil de ser entendido, depois eu vou para as mudanças. Bom, galera, tivemos as faces de Wolves, é, alterada de Elder Costa, House e o Gibbs White. É claro que eu não vou mostrar todas agora, mas com o decorrer do vídeo vocês estão vendo essas faces. E também tivemos do Fulham, três faces liberadas do Sosanion, Kamara e Christie. Tivemos muita face do Cardiff melhorada, galera, que é do Wards, o Corey, é, Smiths, Mendes, Laning. Também tivemos Equelet, Mangá e também Cunningham e Bambá. E uma da Juventus, que na minha opinião é a mais conhecida, que é do zagueiro Rugani. Sim, Rugani também teve sua face melhorada e também tivemos a alteração e atualização da face do Icardi, onde eles só melhoraram e deixaram ela um pouco mais, com um pouco mais atenção, né, galera? E também tivemos um total de duas mil novas fotos 2D, sim, galera, aquelas fotos que são incluídas nas cartinhas do Dimitri Team. Também teve a atualização de kit de uniformes e banners. Essas são as alterações que foram mais simples executadas. Agora vamos falar pra vocês quanto à gameplay. O que que teve de impacto na gameplay, Manoelba? Sim, galera, eu lia diversas informações. Na minha opinião, na opinião de diversos youtubers, na verdade, porque eu ainda não testei o jogo, o jogo está, sim, mais difícil. Por que que está mais difícil? Porque eles deixaram, sim, a defesa mais manual. Então, ou seja, a CPU, na hora de dar o suporte, de dar aquele auxílio de vocês controlarem a defesa contra os outros adversários, eles estão dando menos suporte e estão menos agressivos. Então está tudo bem mais manual. Não está 100% manual, porque seria totalmente errado eles deixarem tudo na mão de vocês, mas sim, eles dão um auxílio, só que com um pouco menos de impacto. Então, caso você queira tomar menos gols, você terá, sim, que treinar um pouco mais a defesa. Pode até ser que é assim que essas atualizações vão sair. Ou caso você seja no PC e já esteja percebendo esses problemas, sim, galera, a defesa está com um pouco menos de impacto e se você não treinar mais, é a sua marcação no FIFA 19, você irá se acabar tomando mais gols naturalmente. Isso foi uma coisa que eles mesmos optaram por fazer. Bom, vai sim. Não é uma coisa que tem muito impacto, porque não é um bug corrigido, não é alguma mudança de muito impacto, mas sim, galera, vai exigir um pouco mais de atenção de sua parte. E também, galera, tivemos forte alteração nas questões dos dribles. Isso eu podia perceber também após ver algumas gameplays e até após algumas pessoas, até o meu próprio amigo que ele joga assim, FIFA 19, no PC, ele me disse essa informação. Que sim, galera, os dribles estão com um pouco menos de eficácia. Ou seja, vocês estão com um pouco menos de qualidade para vocês executarem eles, se é que vocês me entendem. Porque antigamente, antes dessa atualização como estamos agora nos consoles, simplesmente os dribles saem com muita facilidade. Vocês simplesmente vão lá, fazem tal skill e ela sai com muita facilidade. Agora vocês estão sim com mais dificuldade para executar esses dribles. Deixando tudo um pouco menos apelão e deixando tudo um pouco mais real, na minha opinião. Mais parecido com o PES, no caso, que os dribles estão feitos com um pouco menos de leveza, vamos dizer assim. Não estão rolando aqueles dribles todos naturais, que nem vocês pegarem, começarem a girar o analógico, por exemplo, e começarem a fazer vários dribles, várias skills. Sim, galera, agora vocês estão enfrentando um pouco mais de dificuldades também nesse sentido. Eles só estão deixando a nossa gameplay um pouco mais difícil, galera. Tiraram o nosso auxílio que tínhamos na defesa, não tiraram por completo, mas sim dificultaram o bastante. E também em questão dos dribles, eles estão menos eficazes e vocês terão sim que fazê-los no momento certo e na hora certa, galera. Porque senão, muito provavelmente, um drible que você faria antes dessa atualização que daria certo, por exemplo, muito provavelmente agora, a partir de agora, não vai dar mais. Então vocês terão sim que estudar bastante esse sentido. E sim, galera, algo que também teve grande impacto na sua alteração foi na estamina. Sim, agora os jogadores sofrerão mais com esse sentido. Eles sentirão sim a fadiga com mais rapidez e vocês terão sim que utilizar mais os seus suplentes. Sim, galera, porque isso terá grande impacto, os seus jogadores irão cansar mais rapidamente com o decorrer da partida e eles irão sim sentir esse impacto e irão perder rendimento consequentemente. Então, ou seja, simplesmente essas atualizações estão servindo para deixar a nossa gameplay um pouco mais difícil, né? Vamos dizer assim. E é caso você não faça essa alteração, muito provavelmente pode ocorrer e, sim, o seu jogador acabar se lesionando por cansaço ou até alguma dor muscular que pode acabar acontecendo na hora. Então, infelizmente, galera, teremos também mais essa barreira, né, galera, que eles estão incluindo para nós, mais esse obstáculo que é teremos sim que prestar atenção nas estaminas dos nossos jogadores. E caso a estamina dele esteja se encerrando, você terá sim que utilizar algum suplente do seu banco de reservas. Agora sim, ela terminará com um pouco mais de velocidade, sim, terminará bem mais rápida do que vemos atualmente. E isso, eu não sei se é uma boa notícia também, mas talvez eles vissem que fosse melhor assim. Eu não estou jogando muito esse FIFA 19, eu não curti muito o jogo, mas muito provavelmente, pelo que eu percebi, as poucas partidas que eu fiz no Ultimate Team, realmente a estamina está levando muito tempo para se encerrar. Então, eles simplesmente diminuíram um pouco mais esse prazo de tempo e agora a estamina do seu jogador irá se esgotar com um pouco mais de rapidez. Bom, galera, essas, para mim, foram as principais alterações que foram executadas na gameplay. É claro, tirando bugs, essas coisas, as coisas que foram incluídas, que vale a pena sim citar nesse vídeo. As outras são basicamente bugs que foram corrigidos. Sim, galera, também tivemos alterações no Ultimate Team, no Kick-Off e muitas outras coisas, mas a maioria também, eu diria, que foi bugs que foram corrigidos ou foram retirados do jogo. Eu não vou citar nesse vídeo exatamente por isso, galera, porque são coisas que estão de errado e simplesmente foram corrigidas. Então, não tem por que citar nesse vídeo, porque são coisas que já deviam vir desde o seu lançamento. Mas caso você queira ver a lista completa de tudo que foi corrigido com essa atualização, eu vou estar deixando aqui no site, aqui no link na descrição, é uma matéria do blog Tempo Futebol, onde ele lá sinta ponto por ponto que foi sim corrigido com essa atualização. Tem muito mais coisa, mas acredito que não vale a pena eu ficar assentando pra vocês, porque muito provavelmente são coisas que vocês não vão perceber. Porque como eu disse pra vocês, a maioria é sobre simplesmente bugs que foram retirados do jogo e agora deixarão um jogo normal, jogável, como deveria ter sido desde o seu lançamento. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Na verdade, esse vídeo foi só pra falar algumas informações básicas que foram sim incluídas com essa atualização, que lembrando, chega terça-feira para todos nós que jogamos nos consoles. Então, galera, assim que essa atualização chegar, talvez eu jogue e traga mais algum vídeo onde eu faça a minha análise, se realmente essas mudanças foram positivas ou negativas para a franquia. Lembrando, deixa o seu like, se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos, galera. Até a próxima e falou! Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri